Eu vivo no amor, canto comigo, canto, canto Amor, amando-lhe Aqueles que matam o sabor e saudade Meu ex, amor Tem coisa pra mim que nunca esquece Mas você não merece Amor, amando-lhe Foi um momento demais Mas eu estou sozinho Um ritmo de amor Mas estou ao sol Amor, amando-lhe Cantinho, amando-lhe Estou assim Vou acabar fechando Tudo que ganhei foi pouco A honra pra você gostar Amor, amando-lhe Se eu estou assim Eu não consigo uma cenada Ela me pisa ganhada Você só desceu já Se eu estou assim Vai um caminho Vai, vai Se eu estou assim Vai, vai Vai chegando Tchau, tchau.